Salve galera, Mario Cesar na área mais uma vez, na nossa central de reações, nosso abrigo nuclear Hoje com mais um conteúdo do Fatal Fury City of the Wolves Porque essa linda trouxe um monte de conteúdo em pouco tempo E surpreendendo novamente Não tem nada certinho, nada pré-definido com eles, é surpresa na hora E hoje a gente tem quem? A gente tem o nosso amigo Tizoki Também conhecido como Griffon Mask Então o nome Griffon Mask é utilizado no Japão E o Tizoki é utilizado no ocidente E como nós sabemos, mas ele não quer contar pra gente Ele é o King of Dinosaurs, lá do King of Fighters, né? Surge no top 14, vai pro 15 Fazendo um grupo agora com o Antonov E a Sylvie Palapaula O que você tava fazendo com o Ramon Com o Ramon e com a Unhelp, né? Mas é isso, vamos ver como ele está no trailer pra chamar de seu Mais um que já tinha aparecido em alguns trechos aí de trailers mais generalizados Vamos descobrir como ele ficou aqui Curto o vídeo, porque você curte Fate of Fury E você sabe que o trabalho aqui é da hora Então já pode curtir E no final dele você compartilha aí pra galera Mostra aí o que tá acontecendo na cena, né? E nessa preparação que a SNK tá fazendo pra gente com esses trailers, né? Cada um com um segredo diferente Que a gente vai descobrindo Vamos começar aqui com o trailer em japonês Como sempre, em 3, 2, 1 Ou em San, Ni, Ichi Amarela, não? Uma arena, né? De ringue, de luta Óbvio Gostei da música, Hikaru Hanadao É o Raiden ali atrás Fazendo a narração Golpes rodopiantes Esse aqui lá era novo Eu acho que os trailers estão mais curtos Estão segurando um pouco o ouro Olha isso Tá todo mundo apostando no vento, hein? E é isso, cada personagem agora fala o nome do jogo no seu próprio trailer Tá legal esse maninho aqui Tá legal esse maninho aqui Eu não me interesso muito por grapplers, né? Personagens de agarrão pra poder jogar Mas eu gosto de enfrentar Mas eu gosto de enfrentar Esses personagens assim Então Ele tá ficando bem legal Vamos ver, né? Quando chegar o momento do lançamento do jogo Então aqui, como eu falei, né? Aqui um incidente é chamado Tzok Vamos ver como ele está no trailer em inglês Em 3, 2, 1 Então o cenário tá muito bem trabalhado Super detalhado, né? Mostrando o ring de Westerners A gente tem a participação do Haydn Tem tudo a ver, né? Eu acho que o Haydn tá em forma Não tá no book Eu acho que a arena é dele Esses raios amarelos Se bem que tem uma águia ali O pessoal tá bem lá atrás Como é que eles vão assistir isso? A voz dele aqui tá legal Em inglês, vão ficar muito diferentes Em japonês E aí, todo mundo no furacão Aqui O Terry O Tzok A Preacher O Fatal Fury E o Windy of the Wolves Muito legal como tá ficando Como eu disse É legal a gente poder ver, né? Esse roster se formando, né? As possibilidades que a gente vai ter Os personagens que a gente vai eventualmente enfrentar, né? Não necessariamente jogar E o Tzok tá muito legal A minha opinião, né? Acho que é isso Os treinos estão mais curtos Não tô conseguindo tirar mais impressões, assim, dos golpes Dependendo do personagem, né? Dependendo de como ele é apresentado Mas, enfim Talvez estejam dando uma encurtada Porque esses personagens já apareceram Ou talvez seja nova estratégia Pra não entregar muito ouro, né? Quem sabe Mas, pelo pouco que deu pra ver aí Tá bem interessante Tá bem interessante O Tzok Assim como os demais aí Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Como eu falei Manda aí pra todo mundo que você conhece Que gosta do Fate of Fury Que gosta do City of the Wolves Mark of the Wolves, né? Essa linha temporal Pra quem gosta da SMK Pra quem gosta do Tzok Acho que divide opiniões, né? Eu sei que muita gente não gosta do King of Dinosauros Por conta do movie list dele Mas gosta do Tzok Que é o original Vamos dizer assim É isso, gente Até mais Que gosta do Tzok Que gosta do Tzok